Manu, a Jéssica comprou mais um presente pra você. Mais um presente? Entrega, Jéssica. Será que ela vai gostar? Aqui, ó. É uma lembrancinha. É, o presente ela já te deu. Agora é só uma lembrancinha. Hum, tô muito curiosa. E você comprou uma lembrancinha pra você também? É, também. Ai, chaveirinho. E olha só o meio. Ai, papinho. Isso é um chaveiro ou é uma mini vaca, mas não é chaveiro, não, é? É. É. Ah, duas vaquinhas. Agora vamos brincar de vaquinhas. Que sorte.